O Shark Attack mais um Shark Attack do Yudinho Shark Patada 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 Tinho na patada Patada do Yudinho Patada mais uma patada Shark penIGHT Patada Patada shark batada Lightinho Patada Shark Patada Patada do Yudinho Shark 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 mais um Shark Maravilha Shark Attack vem pra o Shark é claro Shark Patada do Yutinho Patada do Yutinho Mais um Shark, ataque Shark, patada do Yutinho Mais um Shark, ataque Shark, ataque Final de jogo Vitória de Yutinho E Franklin são os campeões